É hora de começar a segunda temporada com o nosso Palermão, contratar 3 jovens e 3 jogadores da base para ser defensor, conseguir 5 vitórias na liga e 1 jogador da América do Norte, conseguir um lucro de 15 milhões com venda de jogadores da base, terminar no meio da tabela e chegar às oitavas da Copa da Itália e basicamente é isso, alguns desafios bem interessantes. Esse é o nosso elenco, alguns jogadores foram embora porque terminaram seus empréstimos, precisamos reforçar, obviamente. Personalização de clube, eu vou deixar o padrão por enquanto. E antes de qualquer coisa, antes que eu me esqueça, porque geralmente eu me esqueço, é já começar uma rede de observação aqui na Itália buscando os zagueiros, que é justamente o que a diretoria espera para essa temporada, vamos ver o que acontece. Grana? 17 milhões de euros, não é muita grana não. Então a negociação aqui do Insigne, a gente recebeu uma oferta do Bolonha, pessoal, como o Insigne não foi titular na temporada do tipo, eu fiz uma negociação rápida e deu aqui 4 milhões. E o Poli recebeu uma oferta de empréstimo, então eu já aceitei aqui para um pouquinho mais rápido, a gente já negociou o Insigne com o Bolonha, que é um time da primeira divisão, pode ser uma boa para ele, e o Poli está aí negociando. E o nosso zagueirão aqui foi o Monza, e o Monza eu recusei. Mais uma oferta para um goleiro agora nosso, a gente pode delegar um empréstimo de 2 anos. E ó, tem venda sendo efetuada em Insigne, boa, mais grana para os nossos cofres. Aí sai por 4 milhões de euros do Palermo ao Bolonha, Roberto em Insigne de 30 anos, é uma boa oportunidade de jogar no Bolonha, foi uma nota A, um baita de uma venda. E mais ofertas aqui de empréstimo, vamos delegar, vamos deixar de emprestar. Com isso a gente chegou a 20 milhões de euros de orçamento, renovei alguns contratos também. Então na hora da gente negociar, a gente tem os objetivos da diretoria para cumprir e não tem tanta grana assim, então a gente vai ter que ser bem cirúrgico na hora de fazer contratações. Mais ofertas aqui, ó, uma do Poli de empréstimo que a gente pode delegar. Nespola também, cara, a gente pode aceitar essa da Morenense. E o Sporting quer contratar o Hansen, uma grana boa, caras, é segurar o Hansen para ir jogar no Sporting, que disputa a título, é difícil. Ele vale até 10 milhões pelo menos, eu quero, vou começar a negociar perto dos 11. Um dos nossos destaques da última temporada, o Sporting chegou com uma grana, então a gente pode sim abrir negociação. Vamos ver se obviamente o jogo vai deixar a gente fazer negociações, né, às vezes o jogo cancela. 11 milhões de euros, não, nada a ver, cara, esse valor do Sporting aqui tá muito, muito fraco, cara, muito fraco, tá bem abaixo, 10 milhões e meio, eu pago, eu vou embora. Eles vão pagar. Ó, empréstimo do Poli, vamos ver aqui. Ih, mais um para delegar, na verdade nenhum deu certo ainda, vamos esperar mais um pouco. Pouco e o Nespolo, Nespola também, aqui ó, essa a gente aceita. Mais uma oferta do Pisa, ótimo, podemos aceitar. Ó, e tem negociação, provavelmente esse daí é o Hansen, que jogará em Portugal, vai defender as cores do Sporting, vamos confirmar. Ó, Nespola foi emprestado para o Moreirense, mais um time português. Hansen foi vendindo ao Sporting, pagou 10 milhões e meio, é, cara, vai disputar título lá em Portugal, difícil de segurar. A avaliação do preço, nota A, ainda foi um negócio excelente, boa. E com isso a gente aceita mais um empréstimo aqui. E com a saída ali do nosso glorioso Hansen, Aurélio será chamado de volta, seja bem-vindo Aurélio. Por enquanto a nossa lateral esquerda é com o McCallum e Aurélio, por enquanto tá de boa. Lembrando aqui nosso elenco, nós temos dois pontos à esquerda e apenas um ponto à direita, precisamos de mais um ponto e mais atacantes. Bom pessoal, um jogador que vocês me sugeriram, até que pode ser interessante, é o Bernadeschi, mas por enquanto ele tá valendo mais de 10 milhões. Não sei se vai ter grana suficiente pra essa temporada contratar ele, então a gente vai com bastante calma, montar o elenco forte pra depois ver qual grana a gente vai investir mesmo. Diferente aqui do Gabriel Strefaza, que ele já é bem mais barato, 4 milhões, vale, estou pedindo 6. Então, metade do preço, e eu acho que vale a pena, 27 anos, jogador do Letty da Itália, Gabriel Strefaza, ou Strefaza, Strefaza eu acho que fala, né? Vamos tentar contratar ele, que tem um preço bem bom. Começar oferecendo 4 milhões de euros e torcer pra eles não me xingarem, 4 milhões e meio, opa, olha a pechincha, cara, olha a pechincha que a gente vai fazer. Strefaza, ô Gabriel, seja bem-vindo, calma, bem-vindo ainda não, a gente tem que negociar com ele, vamos lá. E tá aí, caras, ah, uma coisa importante, o salário aumentou bastante do nosso time, viu, na hora de renovar os jogadores pediram pra aumentar bastante o salário. Seja bem-vindo, Gabriel, muito bem-vindo, baratíssimo, cara. Vamos ver se ele se joga bem, eu espero que sim. E tá aí, apresentação da primeira contratação na elite do futebol italiano, Gabriel, vou chamar apenas de Gabriel que é mais fácil, brasileiro, que provavelmente também deve ter nacionalidade italiana pelo sobrenome, não sei. Faz os exames médicos, vamos ver se tá tudo certo, passa no teste. Vem Hanokia, vem ali, acho que é o de Di Mariano ou o de Francesco, acho que é o de Francesco. Mais uma boa opção pra gente ter pro ataque, agora é buscar mais um atacante. Lembrando, precisamos cumprir o objetivo de trazer jogadores da América do Norte, que é o que a diretoria espera. Pegou a camisa 11, Estrefeza, hein? Grande Gabriel, pega a camisa 11, seja muito bem-vindo ao time do Palermo. Quase falei time do Parma, mas é o Palermão na massa. 4.300.000, acho que foi uma avaliação boa, acho que dá pra dizer que foi uma nota A, cara, porque foi bem abaixo do que ele vale. Nota B, dá pra ter pagado mais barato, mas tá ótimo. Muito bom jogador. Tá aqui o Estrefeza, muito bom, Gabriel. Cara, preciso chamar ele de Gabriel que é mais fácil do que falar o sobrenome dele. Bom jogador, cara, chega pra ser titular, obviamente no começo vai começar na reserva até ele ganhar espaço, mas um bom jogador por um preço muito bom. Ó, e o Pauli saiu emprestado ao Pisa, ótimo, caras, ótimo. E uma outra coisa é que eu vou voltar o Claudio Gomes pra volante, porque eu vou mudar um pouquinho a formação. Eu não vou sair do 4-3-3, que é o padrão, mas eu vou dar uma adaptada em algumas posições. A gente vai continuar jogando com uma formação que é a clássica do Palermo, pra ficar bem real. Mas algumas peças ali eu vou dar uma mexida. Recebemos uma oferta pelo Jeremy Bo, bro, no caso. É, nem vou perder muito tempo, só vou aceitar. Recebemos uma oferta pelo Sarit, do que time que é esse, não sei, mas enfim, do Heldenheim. Dá pra gente fazer uma negociação, a gente pegar uns 2 milhões e meio. E foi que eu consegui 2 milhões e meio de euros. Mais uma oferta por ele, agora do Genoa. Eu vou delegar e tenho que vender pelo menos por 2 milhões e meio. E o Jeremy, bro, foi vendido, boa. Ah, e o Genoa topou pagar 3 milhões, caras. Eu vou aceitar, mas eu acho que ele vai acabar indo pra outro time ali por 2 milhões e meio. Pessoal, nós temos um objetivo que é trazer um jogador da América do Norte. É bem difícil encontrar um jogador que já jogue na Europa, com experiência. Mais uma opção que eu encontrei aqui foi o Albert Ellis, jogador do Bordeaux. Ele é de Honduras, que fica na América do Norte, se não estou enganado. Pode ser uma boa opção, porque ele é um jogador bem rápido e alto. Não finaliza tão bem como vocês podem ver. Mas, como a gente tem esse objetivo da diretoria, pode ser interessante. Vamos propor a compra aqui, ele é bem barato, então não vai afetar tanto o nosso orçamento. E pode ser um coringão aí, um cara monstro pra velocidade, joga nas pontas, enfim. Vou oferecer 2 milhões e torcer pra eles aceitarem pra gente já negociar com ele. 2 milhões e 150, até que tá um valor interessante, mas a gente vai tentar baixar um pouquinho mais. 2 milhões e sim, 40, 2 milhões e 40, vai. 2 milhões e 40, bem pago. Beleza, ele ganhou um salário alto até 20 mil. Beleza, vamos ver se vai dar certo e tomara que cumpra o objetivo. Seja bem-vindo, Ellis. Tomara que seja bom. Ellis se apresenta, de boa, já faz os exames, bora já ver como ele tá. Tá aí, Ellis chega do Bordeaux por 2 milhões e 40 mil euros. Avaliação do preço, aí vem aquela nota, vamos ver, nota B, tá bom. Beleza, e contrate um com o jogador da América do Norte, concluído. Então, pelo menos essa parte da diretora a gente já conseguiu, perfeito. E esse é o Ellis, muito rápido, bem forte até. Olha, impulsão alta, pode ser interessante esse jogador. Ele parece um pouquinho Sérgio Santos, tomara que ele renda. Ainda a gente precisa de mais atacantes. Mas pelo menos a gente já completou o objetivo da diretoria e vai deixando o elenco mais forte. E bom, pessoal, dando uma olhada aqui em jogadores pra empréstimo, vocês bem sabem que o Palermo é do Grupo City. Faria todo sentido o Palermo emprestar um lateral para, aliás, um City emprestar um lateral para o Palermo. Esse jogador aqui, ó, Joshua Wilson Esbran. Pode ser uma boa, vamos conversar com ele aqui, justamente pra gente poder tentar pegar por empréstimo. É uma das negociações mais realistas que a gente pode fazer aqui, justamente por pertencer ao Grupo City. Vou propor o empréstimo, não vou contratar não, só emprestar. Ó, a gente até colocou um empréstimo com opção de compra. Caso ele se saia bem, a gente pode contratar. Visão de salário 50, 50. Vamos ver aqui, ó, esse aqui eram 60, 40. Não importa, é o City que vai pagar de qualquer jeito. Os clubes têm os mesmos donos, enfim. Ah, taxa de transferência, vamos colocar aqui 2 milhões de euros. Será que eles aceitam 2 milhões de euros? Ih, zoei, mano. Ah, droga. Não, daqui a pouco a gente tenta de novo, de boa. Daqui a pouco a gente tenta de novo, acho que ele vale um pouquinho mais, né? Ah, enfim, qual é a coisa que a gente não põe opção de compra nem nada? E tivemos vendas, Sarit saiu para o Genoa, boa, saiu pelo preço mais caro. Legal, 3 milhões. Pessoal, nossos jogadores da base podem subir. Eu vou sumumbir eles aqui e torcer pra emprestar eles. E com isso a gente já até mesmo conseguiu a categoria de base ser metade aqui, né? Com o objetivo concluído. Boa, agora falta achar mais jogadores pra zagueiros, boa. Recebemos uma oferta pelo Graves, do Hell on to Warp. Não, não prendeu nem vender, não. E com isso também tem a atualização mensal do olheiro. Vamos ver se a gente encontrou algum zagueirão monstro aqui. A princípio nenhum, né? Beleza. E pessoal, nós perdemos o Di Francesco na pré-temporada, duas semanas. Mas acho que vai dar pra ele recuperar até o começo do campeonato italiano. Opa, começaram a chegar as ofertas de empréstimo. Boa, precisamos emprestar todos eles o mais rápido possível. Ó, 23 milhões de euros, tá? Acho que dá pra trazer uma grande contratação na medida do possível pra essa temporada. E sim, vamos tentar trazer Bernadeschi. Porém, ele não jogará de ponta no nosso time. Nem de meia direita, nem de meia. Jogará de SA, caso a gente consiga trazer ele pro nosso time. Acho que ele pode sair bem como o segundo atacante. Vamos propor a compra, é uma grana pesada, mas a gente vai tentar. É uma negociação que a gente tem que ir com bastante calma pra não dar erro. 9 milhões de euros pra começar. Pediram 12. Não, vamos tentar economizar o máximo que dá, pessoal. 10 milhões, porque senão só resta 13. E aí pode complicar eventuais inovações de contratos, emergências, caso alguém se machuque. 10,4. E sim, conseguimos fazer por 10,4 agora é negociar o salário. E tá aí, caras, o salário dele é o mais alto. Ele chega pra ser o principal jogador do time, Bernadeschi. Sugestão de vocês, envia oferta. Seja bem-vindo, Bernadeschi, a principal estrela pra essa primeira temporada na Elite. A segunda temporada da série. Seja muito bem-vindo, Bernadeschi, por 10 milhões e 400 mil euros. Deixa o Toronto e voltará para a Itália, sua terra natal, pra jogar o futebol. Itália, a principal contratação da temporada, provavelmente. Não conseguiremos contratar nenhum jogador acima do Bernadeschi. Vem pra jogar como segundo atacante. Ou seja, ele vai mudar, voltar pra uma liga que ele já conhece. Vai fazer uma função nova num clube. Vai jogar como esse A, bem ofensivo. Seja bem-vindo, já conhece o Hanokia de Francesco. Tem o Gabriel também, tem vários jogadores que chegaram. Tem Didi Mariano. Enfim, o Eris que também chegou. A gente tá conseguindo manter um elenco aos pouquinhos, melhorando. Pegou a camisa 9, hein? Ele pegou a camisa 9, é ousado. E é, será que ele fica com a camisa 9 mesmo? Eu vou deixar, se o jogo quis dar a camisa 9 pra ele, que fique com a camisa 9. Tá bom, Bernadeschi? Seja bem-vindo. Provavelmente, avaliação do preço. Acho que não foi lá o preço mais barato possível. A gente talvez conseguisse pechinchar um pouquinho mais e coisas do tipo. Na verdade, não. Foi um baita do negócio. Aqui é o Bernadeschi. Quanto tempo ele virar SA? Diz que é pouco. Eu acho que é pouco, hein? Nossa, 140 semanas. Meu Deus! Demora muito pra ele virar SA. Mas não tem problema. A gente vai deixar ele. Ele não tá ganhando overall. A gente não precisa focar nessas coisas. Vamos deixar ele como SA, que é a função que ele foi contratado pra fazer. Eu acho que vai ser muito bem. Então tá aqui o Bernadeschi. Como SA, essa vai ser a nossa formação nova, entre aspas. Tá bom, pessoal? Por enquanto, o ponto à direita, o ponto à esquerda. Um SA. Um 2MC centrais. Um volante matador aqui, que vai ser o Claudio Gomes. Tá difícil selecionar ele. E a defesa que vocês já conhecem. Por enquanto, tá sim. Vamos esperar mais um pouco aqui, porque a gente tem que fazer mais reforços ainda. Vamos tentar um empréstimo de novo. Ele quase foi pro Sassuna. Ah, o valor dele, pessoal. Acabei confundindo. Ele vale quase 4 milhões. Vamos propor um empréstimo aqui ao City, que é a mesma coisa que negociar com a gente mesmo. Vamos lá, empréstimo com opção de compra. Acho que agora a gente vai conseguir fazer tudo certinho. É, caras, é comprado a gente mesmo, né, pessoal? A gente já teve essa conversa, tá, Sr. Pepe Guardiola? Tá, eles pediram 4 milhões e 200. Vamos fazer uma contra-oferta de 4 milhões. Ele é um jogador jovem. A gente tá contratando da gente mesmo. 4 milhões se a gente quiser contratar ele no futuro. Não, City. City, que chato. Vai, eu vou aceitar. Vou aceitar porque fazer o quê, né? É o mesmo cara que tá negociando. Agora a gente espera. Grupo City fazer negociações entre o Grupo City. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que dê bom. Temos aqui boas ofertas. Bianco, empréstimo. Vamos deixar aqui por 2 anos. Estulac, o Genoa quer todos os meus jogadores, hein? É, mas eu posso até delegar, Genoa. Eu posso até delegar, mas eu quero pelo menos 2 milhões de euros, ok? 2 milhões de euros vocês levam, senão ele não vai embora, não. Cara, eu não vou começar pedindo 3 porque 3 é muito acima. É, deixa eles negociar nesse valor. Mais empréstimos pelo Coppola. Vamos aceitar aqui o diretor de cinema e o Gregory aqui. Deu bom. Mais empréstimo do Spesia. É, Spesia. Quase vocês subiram, mas não rolou, não. Agora uma coisa que eu preciso refazer, que eu não fiz com todos os jogadores, é renovar todos os contratos. Apenas renover os que estavam acabando. E como a gente subiu de divisão, os contratos estão errados, né? A gente tem que aumentar o salário dos jogadores. Vamos negociar aqui. Então, se liga, eu consegui renovar por 9 mil de salário. Boa. O Kanurichi por 2,5. O McAllen já aumentou bastante aqui o salário deles, como vocês podem ver, mas deu certo. O Aurélio, a gente vai tentar renovar por esse salário aqui. Vamos ver se ele aceita. 9,400. Beleza. Com o Gamilo, nosso zagueiro artilheiro, também aumentou muito o salário, hein? Olha, de 3 mil para 11 mil. Esse Caron, ele não falou o tanto que ia ganhar, mas a média de ter aumentado o salário é alta. Então, vamos tentar oferecer 9 mil. Fiz uma contra-oferta. Eu imaginei que ele não ia aceitar. Justamente, os salários agora mais do que dobraram, triplicaram, para falar a verdade. Nesse caso, alguns até que não aumentou tanto, mas teve alguns que até mesmo quadruplicaram o salário, né? É, é muita, muita coisa. Acho que aqui quadruplicou. Ó, o Graves não aumentou tanto, pelo menos, né? Vamos lá, Graves. Aceita aí. É, aumentou sim. Vamos lá, Butaro. Falta só você aqui. Cara, a gente vai ter que renovar basicamente com todo mundo ainda. Falta muito jogador. Claudio Gomes também foi importante na última temporada e aceitou renovar. Segre também foi importante. Não era 100% titular. Vamos ver se ele aceita renovar. Aceitou. Agora ele, cara. Hanok, o futuro 10 da seleção. Bom, talvez. Ele é o que a gente tem que ter mais dedicação aqui, porque é o cara mais promissor do time. Não sei, mas é um dos caras que mais atuou bem na última partida. Ele já fez a contra-oferta dele aqui, ó. Seja bem-vindo mais uma vez, Hanok. Ok, 12 mil. Tá, tá bom. Tá muito bem pago. Pacite, que também foi muito bem. Fez gols importantíssimos. Assumiu a titularidade no restante da temporada. Também negociar com bastante calma. Um jogador aqui. Sérvio, né? Eu acho que em algum momento eu chamei ele de croata, mas ele é Sérvio, se eu não me engano. E, ó. Até que o salário dele não aumentou tanto. E provavelmente ele vai pedir um... Vai aumentar um pouquinho porque a gente tirou o bônus. 5 mil e 100 tá bem pago. Muito bem pago. E o Di Francesco, pessoal. É, ele aumentou bastante o salário dele, hein, Di Francesco. Mas merece. Merece sim. Didi Mariano não falou tanto que quer ganhar. Vou tentar só dobrar o salário dele. 10 mil. Rapaziada. Aí, complicou, hein, Didi Mariano. Depois a gente tenta de novo. E o Lee já falou tanto que quer ganhar. Remóvel, bônus, envio e oferta. O Lee também muito importante, principalmente nas jogadas de velocidade, Lee. Boa, renovado. Muito bem. Sérgio Santos é o último a ser renovado. Deu tudo certo. Boa, Sérgio Santos. E, ó, pessoal. O empréstimo entre o Grupo City deu certo. Boa, pessoal. Normal, cara. O Grupo City empresta pro Girona, pro Palermo, pra quem eles bem entenderem, né? Porque acho que essa foi a contratação mais realista da série até agora. Tem uma negociação que eu vendo o Grupo City e o empréstimo. Então, o Joshua chega muito bem por dois anos. Tem opção de compra, se caso ele jogue bem. Mas, enfim, seja muito bem-vindo. Isso aqui, muito rápido. Se não me ganha, ele é até que relativamente alto. Vamos deixar ele bem defensivo. Empréstimo, boa. Caim. Mais ofertas. Empréstimo, boa, pessoal. Tomara que de todas as negociações deem certo. O Poli a gente aceita e o Copola a gente delega. Depois de todas as contratações e renovações, sobraram 4 milhões de euros. É, nossa grana basicamente acabou. Recebemos oferta de empréstimo, boa. Foi empréstimo curto, mas está de boa. Mandou o Aurélio, o Letty. A gente acabou de contratar o Gabriel do Letty, agora eles querem o Aurélio. Posso até delegar, caras. Mas eu não posso vender abaixo disso, não. Vamos oferecer aqui 3 milhões para eles começarem, beleza? Mais ofertas. Vamos ver aqui. Vamos delegar. Todas as a gente vai delegando, tá bom, pessoal? O do Aurélio deu certo. Então eu vou aceitar, já que deu certo. E essa aqui... Ah, caras. Essa aqui, pela idade, dá para aceitar, sim. Lucione. Ó, negociações efetivas. Poli ao Espésia, por 2 anos. Ó, empréstimo que a gente pode aceitar. E a oferta aqui, mais uma que a gente vai aceitar. Que ele vai para o mais caro. E o Aurélio saiu para o Letty por 2 milhões e 150 mil. Ele voltou do empréstimo e já foi vendido. Depois do que o Grupo City trouxe ali um jogador ali, ó. No caso, o Wilson. Então o Grupo City decidiu vender ele. A oferta de empréstimo que a gente delega. Perfeito. E mais uma que a gente vai delegar. Ó, emprestamos aqui o Corona. Legal. E o Lucione foi vendido. E mais empréstimo que a gente está torcendo para que dê certo. O Coppola aqui deu errado as duas. E bom, pessoal. A princípio, esse aqui é o time titular da nossa equipe. Di Francesco, Bernadeschi, Estrefaza, Facite, Hanokia, Claudio Gomes aqui no meio fazendo a volância. Macallon, Secarone, Nedeu Cearu, Butaro e Sirigu. E o time em reserva, entre aspas, tá? Didi Mariano, Ellis, Lee, Segre. Hanokia ainda, porque a gente precisa de mais um meio campista. Estulac, Wilson, Escongamilo, Diakte, Graves e Kanuric. Além de a gente ter o Sérgio Santos, que é um baita de um jogador que reservam aqui, Coringa, que pode jogar em todas as posições da ponta. Nós precisamos ainda de mais um meia central. Pra se dizer, pra deixar o time bem fechadinho com titulares e reservas, beleza? No próximo episódio nós teremos mais negociações. E estreia no Campeonato Italiano. Muito obrigado a todos que assistiram. Obrigado pelas sugestões. Até o próximo episódio. Fiquem bem e tchau!